O Paradoxo dos Gêmeos Esse exemplo nos leva a um famoso paradoxo, que é o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos tem a ver com essa brincadeira que eu acabei de fazer, que é a seguinte. Veja que a situação dos dois referenciais, o referencial S e o referencial S', ela é, de uma maneira bem genérica, simétrica. Se S, V, S' andar para a direita com velocidade V, S' V, S andar para a esquerda com velocidade V. Está certo? O paradoxo dos gêmeos se estabelece quando, ao invés de ir do Sol até Saturno, eu vou até Saturno e volto até o Sol. Legal? Quando eu faço isso, o tempo global medido no referencial do foguete, você está vendo, é o tempo próprio. Vai ser menor do que o tempo medido por quem ficou na Terra. Acontece que esses dois eventos, eles são, eles acontecem na mesma posição nos dois referenciais. Vou repetir. Eu e minha irmã gêmea estamos juntos. Evento número um. Eu viajo, vou até Saturno, volto, cheguei do lado da minha irmã gêmea de novo, evento dois. Está certo? Nos dois referenciais, esses dois eventos aconteceram na mesma posição. Percebeu? No entanto, eu estou mostrando para você que o referencial, o astronauta, eu que viajei, eu envelheci menos do que minha irmã. Como pode ser isso? Como pode haver essa assimetria entre esses dois referenciais na medida de dois intervalos de tempo, que aparentemente são ambos próprios? Verdade? O problema é, por que existe essa assimetria? Onde é que está a assimetria entre os dois referenciais? Lembre-se que tudo que eu estou fazendo aqui é a conexão entre medidas feitas, medidas de posição e tempo, feitas em dois referenciais inerciais. O foguete que foi a Saturno e voltou, nessa viagem completa, não é um referencial inercial. Ele teve que ter alguma aceleração para poder inverter o movimento dele e voltar. Certo? Então, eu só posso estudar essa situação em cada trecho da viagem no qual ele era inercial. Então, do Sol a Saturno, vamos supor que ele seja inercial. De Saturno para o Sol, ele pode continuar, pode ser inercial também. Mas a volta, não tem jeito dele fazer a volta sem ter tido alguma aceleração. E a aceleração, a gente percebe. A gente não percebe velocidade, mas a aceleração percebe. De fato, os dois referenciais, se eu tomar a viagem completa, não são equivalentes, não são simétricos. Num deles, existe aceleração, no outro não. E é isso que faz, produz essa assimetria. A descrição esta aqui está correta. E isso foi medido pela experiência do avião. Um outro último exemplo. De novo, eu sou S. S' é o foguete. Nós dois, S e o astronauta que está no foguete, vamos medir tempos. Agora a gente vai medir o tempo que o foguete demora para passar na minha frente. Quer dizer, o tempo decorrido entre o bico do foguete que está na minha posição e a cauda do foguete que está na minha posição. Legal? ΔT é o tempo que eu meço. ΔT' é o tempo que o astronauta mede. Qual dos dois é maior? Vou repetir. As situações são assim. Aqui está o foguete. Aqui está o primeiro evento. Aqui está o segundo evento. O foguete, que é S', mediu o tempo entre esses dois. Eu, que sou S, mediu o tempo entre os dois. ΔT' foi o tempo medido em S'. ΔT foi o tempo medido em S'. Qual dos dois é menor? Essa pergunta tem que ser respondida assim. Vamos procurar em qual dos dois referenciais esse tempo medido é próprio. Certo? Tempo medido próprio é quando os dois eventos acontecem na mesma posição. No referencial S, a passagem do bico e a passagem da cauda acontecem na mesma posição. Na posição da origem do sistema, que sou eu. Na posição zero. Enquanto que no referencial do foguete acontecem posições diferentes. Se a origem dele está aqui, a posição do primeiro evento é comprimento do foguete. E a posição do evento final é zero. São duas posições diferentes. Então, neste caso, ΔT é que é o tempo próprio. Portanto, ele é menor do que ΔT'. Só para você não se prender a linha ou sem linha para descobrir quem é o tempo próprio. Na verdade, o fato de a gente ter descoberto, então, esse fenômeno da dilatação do tempo vai provocar um segundo fenômeno associado a este, que é o fenômeno da contração de Lorentz, a contração de comprimentos. Uma coisa não pode existir sem a outra. De novo, na medida de comprimentos, nós vamos estabelecer qual é o referencial próprio. E o referencial... lembra? Para medir um comprimento, o que eu tenho que fazer? Bom, se o comprimento que eu vou medir é estacionário com relação ao observador, é moleza, não é verdade? Eu estabeleço aqui a minha coordenada, e aí eu vejo qual é a coordenada de uma extremidade, qual é a coordenada da outra, faço a diferença. Isso é mole. Mas medir o comprimento de um objeto em movimento, em relação a mim, esse tem um problema conceitual, que é o seguinte. Para medir esse comprimento, eu tenho que medir a posição das duas extremidades ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas nós aprendemos na aula passada que a simultaneidade é relativa. O que é dois eventos que são simultâneos num referencial, não vão ser no outro. Este é o problema. Não é como é que eu vou fazer essa medida de forma simultânea. Como é que eu posso garantir, eu que sou o observador S, como é que eu posso garantir que eu vou medir as duas extremidades ao mesmo tempo, simultaneamente. Ao invés de fazer isso dessa forma, eu vou fazer de uma forma mais simples, operacionalmente. E isso é sugerido pelo exemplo que eu acabei de dar. Ao invés de medir os dois comprimentos no mesmo tempo, eu vou medir o tempo que o comprimento leva para passar por mim. Está certo? Se eu sei qual é a velocidade com que o objeto está andando, a velocidade V grande, que eu sempre associo a S' que está em movimento, então, o comprimento medido em S, então, de novo aqui, antes de... Deixa eu só fixar ideias para você. S continua sendo o referencial eu, e S' é o referencial que se move para a direita com velocidade V. Eu quero medir um comprimento que é estacionário em S', ou seja, um comprimento que está em movimento. E a estratégia que eu vou usar é essa que está aqui. Ao invés de medir o comprimento, eu vou medir o tempo, que é aquele que aquela régua que eu quero medir, leva para passar na minha frente. Estou usando esse exemplo como guia. Eu vou dizer que L, o comprimento que eu meço, é V grande vezes ΔT. ΔT é o tempo que leva a régua para passar na minha frente. Agora, eu vou me colocar no referencial do objeto que se move, em S'. Eu vou fazer a mesma medida. E como é que eu vou fazer essa medida? Eu vou descobrir quanto tempo eu demoro para passar inteirinho na frente do observador S. Nesse referencial, a régua está parada. É o observador S que está andando. Ele está andando com velocidade menos V. Então, primeiro ele encontra a ponta do foguete, esse é o instante T' inicial. Depois ele encontra a cauda do foguete, é o T' final. Esse é o ΔT'. Com que velocidade ele se move com relação a mim? Com a mesma velocidade V, só que com o sentido oposto. Então, eu posso dizer que o comprimento que eu meço vai ser V vezes ΔT'. O V é o mesmo, por simetria. A velocidade que um referencial vê do outro é a mesma, com o sinal invertido, que o outro vê do 1. Certo? Ora, isso quer dizer que o quociente L sobre ΔT tem que ser igual ao quociente L' sobre ΔT'. Se eu souber estabelecer a conexão entre ΔT e ΔT', eu vou saber qual é a conexão entre L e L'. Eu vou escrever isso de outra maneira. Eu vou passar tudo que é comprimento para um lado e tudo que não é comprimento para o outro. Um parênteses aqui. Desses dois comprimentos, L e L', qual que merece o nome de comprimento próprio? Neste exemplo que eu estou dando. Cuidado, comprimento próprio é aquele medido no referencial no qual a coisa a ser medida está estacionária. L' L' que é o comprimento próprio, nesse caso, porque a régua está andando junto com o referencial S'. Em S' a régua está parada. Então, aqui o comprimento próprio é o L'. Desses dois, qual é o tempo próprio? A gente já viu. É o ΔT. Se o ΔT é o tempo próprio, isso quer dizer que ΔT' é γ vezes ΔT. Certo? Então, ΔT desaparece. Este aqui é o comprimento próprio, que eu vou chamar de L0. E agora, resulta que L é igual a L0 dividido por γ. O intervalo de tempo medido no referencial qualquer é γ vezes o intervalo próprio. O comprimento medido no referencial qualquer é o comprimento próprio dividido por γ. Ali eu multiplico por γ. Aqui eu divido por γ. E não é à toa, porque essas coisas têm que coincidir. Então, se o tempo foi ampliado, foi dilatado, o comprimento foi reduzido. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu me colocar no referencial do Muon, descendo na atmosfera, está certo? O comprimento da atmosfera, a altura da atmosfera, cuja medida própria é feita no referencial da Terra, porque é com relação ao referencial da Terra que a atmosfera está parada, no referencial do Muon vai ser dividido por γ. E lembre que γ é um número maior do que 1. por isso, esse comprimento é menor do que o comprimento próprio. Menor ou igual? Igual quando não há movimento, né? Por isso que eu chamo isso aqui de uma contração. Os comprimentos são reduzidos. E o comprimento que é 60 km no referencial S, no referencial S' do Muon, vai resultar ser pouco mais de 450 m. O mesmo fator de redução, o fator de redução é o mesmo que foi usado para ampliar, para dilatar o tempo. O que é? O que é? O que é? O que é? Legenda Adriana Zanotto